O último e mais perigoso ponto vital da agulha escarlate, ANTARES! Nossa, dei hora! Fala galera, beleza? Kazuki falando. Terminei de despertar o meu Milo, o oitavo sentido dele aí, tá full desperto. Agora o bichinho tá com mais HP, tá com mais crítico, tá com mais ataque, tá com mais velocidade, dei uma mexida nos cosmos dele, e eu vou colocar ele pra duelar aqui nos duelos galácticos ainda hoje, beleza? Vamos ver como que ele vai se comportar. Eu já fiz uns duelos aqui, vou até mostrar um replay pra vocês, porque não tá fácil pro nosso Milo, cara. O Hades, ele acaba atrapalhando, eu não vou dizer que ele dá counter, mas ele atrapalha muito o Milo e o Máscara da Morte, que são dois personagens do meu time. E o Hades, né cara, em um dia de jogo, eu já lutei contra uns três já, tá? Então, mano, tem que tomar cuidado, velho, porque o Hades, ele ressuscita, né, ali aquele personagem que morreu do time inimigo, e isso conta, às vezes, com uma dedada do Milo, né, então ele acaba desperdiçando uma marca. Eu vou mostrar na prática pra vocês aí, né, então ó, vamos lá. O meu Milo está agora com 29 mil de HP bônus, né, então tá com basicamente 40 mil de HP, aí no PVP isso dobra, vai pra 80 mil, então tá segurando um pouquinho da porrada, né. Ele tá com 7.400 de ataque físico, dá pra melhorar isso, dá pra pôr uma margem ali pra uns 8 mil, né, mas tem que ser mais burguês. A velocidade dele tá 243, agora tá legal, né, eu coloquei uma velocidade bacana nele. Ele tá com crítico de 1.024, eu decidi colocar um pouquinho de crítico no meu Milo, tá, pra ver se o crítico dele dá um dano absurdo, e também coloquei aqui 11% de roubo de vida. Eu ainda tô testando se o crítico vale a pena deixar ele alto, se vale a pena deixar o furto de vida, ou sei lá, se sacrificar tudo e colocar tudo em ataque mesmo, e velocidade, e lasca-se o resto dos outros substatos, beleza? Então, ainda tô testando. Bom, sobre os cosmos dele, eu dei uma mexidinha, né, Então, eu dei uma nerfada no meu Pocotó, e eu coloquei aqui, né, Double Speed, Double Speed, Ataque e Speed. Aqui Double Speed, aqui Speed, aqui Speed e Ataque Físico. Aqui nós temos crítico, Ataque Físico e Furto, né, aqui eu tenho Furto e Crítico, e aqui eu tenho Crítico e Furto, tá? Eu tive que desmontar o meu Seiya pra poder brincar com ele assim, eu não tô tendo tantas trancas de refino. Tanto que eu falei no último vídeo, a galera realmente gostou da ideia, né, seria legal ter essas trancas de refino em um evento, ou, né, o pessoal falou, ah, mas teve um evento de troca. Gente, eu acho que eu torro muito as minhas trancas, né, eu tenho muito cosmos com Double Substatus bons, e aí a tranca vai embora, cara. Então, velocidade, Ataque Físico, tá? Então, eu meio que fui desmontando meus personagens pra montar o Milo, eu tô jogando atualmente com esse time, é o mesmo time da última partida, tá? Eu sincronizei aqui a Saori, pra ela ter mais ou menos a mesma velocidade, tem um de velocidade a mais que o meu Milo, com isso eu posso remover, né, um debuff e tudo mais. Vou tentar não cometer as misplays de tentar remover debuff, é mais fácil dar imortalidade pro meu Milo. Uma coisa que tá faltando no meu time é velocidade pra minha June, ela tá com 615, é interessante ela ter muito mais velocidade do que isso, tá? Pra poder iniciar muitas das vezes mais rápido que o Seiya da Armadura Divina, porque às vezes o Seiya e o Kiki conseguem ser mais rápido que 615, e ele pode acabar matando o meu Iki, né, o meu Iki não, o meu Milo, tá? Eu tô utilizando aqui a Timidez de Afrodite, ainda tá nível 3, se ela tivesse nível 5 seria ideal, mas eu não sou tão burguês safado assim, tá? Pra deixar ela nível 5. Gostaria? Gostaria, mas não tô tão burguês assim, tá? Talvez se eu voltar, né, pegar bastante firme no PVP, eu coloco uns cashzinhos aí. Mas eu acho que não tem problema, cara, vamos com calma que a gente chega lá mais cedo ou mais tarde. Então, tá bem bacana esse time, É um time bem diferente, tá? Tô tentando ir com o Cloth Repair do Milo, só que, como eu disse pra vocês, tá? O Hades, ele dá uma certa atrapalhada, tanto no Máscara da Morte, quanto no Milo de Escorpião, cara. Vocês vão ver o que eu tô falando no replay que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu duelei, cara, foi sensacional esse duelo. Esse cara aqui, ele é muito forte, Ares Bozal, tá? Ele é muito, muito, muito forte mesmo. Ele tem um Saga com mais de 8 mil de ataque cósmico. Sério, 8 mil de ataque cósmico. Ele, no primeiro dia, tinha um Hades sensacional. Eu tô gravando aqui, é o primeiro dia que o Hades, né, saiu. E, cara, olha o naipe do Hades do cara, velho. Muito tanker, muito forte, né? Muito forte mesmo. Eu não consigo ver, né, os status do personagem dele, infelizmente. Tá? Mas eu vou colocar em 2x. E é o seguinte, eu tive muita sorte. Se eu não tivesse sorte, eu não teria ganho esse duelo, tá? Então, não foi mérito meu, foi mérito de sorte. Aqui ele cometeu uma misplay. Foi que ele deu um ataque básico no meu Shaka, né, com o Poseidon. Ele podia ter marcado isso daqui, o meu Milo. E aí, meu Milo não iria tá com a benção, né, da Luna. Aí, aqui, a Luna deu aquela benção abençoada 3x, né? Então, acabei matando aqui o Hades dele. Isso aqui foi imprescindível, tá? Não só matei o Hades, como matei ali a Luna dele, né? E olha que chato o Hades, cara. Que chato esse Hades, mano. Ó, ele reviveu ali a Luna. E, mano, essa Luna, esse turno que ela deu me atrapalhou demais. Saca só. Porque, cara... Olha aqui, olha aqui. Ele bateu lá, marcou o meu Máscara da Morte, porque ele queria controlar o meu Máscara da Morte, né? Aí, eu dei a palmada... Eu dei um ataque básico e matei a Luna dele. Beleza. Olha o dano desse Poseidon, cara. Ele é muito forte, velho. 21 mil. Olha o dano desse Saga. 27 mil em área. O Saga dele tem mais de 8 mil de ataque. É mais de 8 mil. Tá? Deixou todo mundo aqui no pelo, né? Ele falou, vou perder. Aí, dei a mortalidade. E olha esse ataque, velho. Mano, simplesmente... Mano, isso aqui é muito forte. O Milo tá muito forte. Aí, eu dei um outro ataque básico. Levei. E, novamente, cara, né? Tá atrapalhando aqui. O que que atrapalhou, né? O que que o Hades atrapalhou aqui? O Máscara da Morte. Era pra ter 3 espíritos. E eu poderia jogar duas vezes. Só que, como os personagens, ele entrou em estado de ressurreição do Hades, eu não consigo, né? Digamos assim, invocar os espíritos do Máscara da Morte. Então, o Hades, ele consegue ser efetivo em atrapalhar. Eu não diria que ele é pra counter mesmo, mas ele é muito efetivo em atrapalhar tanto o Cloth Repair do Milo, porque você vai ver aqui que eu vou dar a unhada de novo, e aí pode cair num bonequinho ressuscitado, quanto os espíritos, né? Ele não consegue invocar os espíritos porque eles não estão, de fato, ainda mortos. Eles só estão nos estados ali, ó. Ressuscitou o Kiki, deu energia. Aí aqui eu dei uma sorte, né? Que foi dar essa palmadona aí, né? E aí ele ativou o Eclipse aqui. Aqui eu acho que ele fez uma misplay, né? Que, se não me engano, ele podia ter usado o contrato no meu MDM, tá? Então é um personagem novo. Ele quis dar um grande Eclipse aqui, ó. Né? No meu Máscara da Morte. Ele chegou a matar o meu Máscara da Morte, né? Só que eu tava com a parada da Saori. Ele podia ter feito um contrato. E foi aí que ele perdeu, né? Porque agora o meu Milo ficou no bico dos bicos, cara. E aí eu acabei, né? Finalizando o duelo aí, ó. Com o Máscara da Morte. E dei muita sorte, velho, de os fantasmas acertarem exatamente lá o Hades. Ganhei por muita sorte. Muita sorte mesmo. A vitória era dele, com certeza. Ele tá muito forte, esse brother aí. Parabéns aí pelo seu time, se você estiver vendo esse vídeo. E, cara, que duelo sensacional, cara. Duelo sensacional. Eu acho que eu tenho um outro duelo aqui. Onde... Não, vamos fazer um duelo, vai. Vamos fazer coisa nova. Ficar mostrando vitórias não é legal. Vamos tentar mostrar um duelo em tempo real pra vocês. Espero que o Milo realmente brilhe. Eu tô tentando bastante, cara, fazer o Milo brilhar, né? Tô vendo que pra fazer funcional eu tô levando quatro personagens pra dar suporte pra ele, né? Quatro personagens que deles são suporte. Que é a Saori, a Luna, Juni, ele, MDM e o Shaka. Não, o suporte são três, né? Que é a Luna, Saori e Juni. Senão ele não joga, tá? Eu peguei aqui alguém que nem é lendário. O meu match ranking tá uma bosta. Porque eu tô testando, né, cara, de vários times, várias coisas, várias comps. Meu intuito aqui não é realmente, principalmente ganhar, né? Eu quero ganhar com certeza. Mas a ideia aqui é fazer um time funcionar com o Cloth Repair, né? Então eu queria muito fazer o Milo funcionar com o Cloth Repair. Eu não peguei o Ates ainda. Ai, ai, ai. Eu sei que o Milo, ele vai ser um cara que vai ficar no meta por muito tempo, cara. Por muito tempo. Bom, parece que ele não vai levar tanto controle. Uma coisa muito chata também desse time é que se o cara levar Minus de Griffon e levar o Shun, cara, eu tomo um couro também, viu? Foi bem difícil. Eu perdi pra um cara que tinha status muito menor que o meu e ele tinha essa parada aí, entendeu? Vamos lá. Ele veio com o time clássico aqui pra segurar, né? Então tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ele pode fazer. O Poseidon, ele pode atacar lá o meu Milo, mas... Tá tranquilo. Vou dar dois turnos lá. Eu não acho que ele vá fazer muita coisa. Eu tô com medo desse mana aqui, né? Ele tá com 26 mil de HP, esse Mu. Não tá com muito. Mas é um cara arretado. Vamos ver. Ele escondeu o Mu. Ele tá bem com medo, né? Usou o Ice Crystal Shield. Tudo bem, vou dar a imortalidade pro Milo. Foi bem tranquilo. Mas o personagem que eu quero matar é você. É você. Tá. Beleza. Vamos dar o quê? Dá um ataque básico aqui, tanto faz. Ok. Vamos usar aqui de novo. Se eu dar double turno, eu não consigo dar ao Shakaraia. Só que exatamente isso, eu não ligo muito pro Shakaraia agora. Tá? Eu vou esconder o Milo ali. Vou dar dois turnos pra ele. Porque... Eu só quero dar um ataque básico com o Shakaraia. Vamos ver. Ainda não chegou o momento dele. Brilhar. Usou. Nossa, ele conseguiu reparar a armadura, cara. Mas é um nojento mesmo, né? Ele vai dar o... Palmadona. Ele vai usar... Não, ele não usou nada, não. Diminuiu a defesa. Imortalidade no MDM. Agora, o Chicote vai estralar. Ó. Puf. Puf. O Mu vai vir babando agora. Com certeza, esse Mu. Ele vai vir babando. Mas firmeza. Ai, ai, ai. Vai, Mu. Vai, Mu. Vai ser foda, galera. O Mu vai vir babando. Vou jogar de novo lá no meninão. Eu vou até ver devagar aqui. Eu quero ver quanto que esse Mu vai arrancar. 31K. Não foi tanto, tá? É, meu irmão. Vai, vai doer aí. Ai, ai. Vai dar o tapão. Morreu um. Ele vai dar, ó, acho que o Tsunami. Mas o Mu já era. Vai morrer o Mu. Mesmo com o Tsunami. Na verdade, eu tenho que bater. Eu tenho que bater no MDM ali. Vamos lá. Eu tenho que limpar isso aqui. Eu vou matar lá o MDM. Ele que é o pior de todos. Mas, peraí. Ei, caralho. Lascou a Capivara, hein. O MDM vai... Ah, não. Ele não pode explodir. O MDM. Tá batendo forte. Mas essa aqui eu acabei ganhando. Cara, legal, velho. Legal, legal. Eu achei que daria certo se eu desse a imortalidade ali. Mas não deu certo. Vai atacar. Pau. Mas agora... É... Muito simples. Vai. MDM. Nem deu. Quem que era? É um tal de... É Xander. Né? Xander. Legal, legal. Não era nem lendário. Vou fazer mais uma aqui pra gente ver. O poder do Milo-chan. Eu queria pegar um Hades pra vocês verem. O Hades tá muito chato de lidar. É... Eu no meu vídeo do Hades falei que, pô, né? Eu acho que ele não vai mudar tanto o meta assim. Eu tô começando a mudar de ideia, cara. Muita gente fala assim... Ah, é caso... Cara, a gente tem que esperar pra ver, né? A gente tem uma noção lá do Sia, mas... Aqui já começou a ficar bem diferente, velho. A galera tá com os Hades muito forte. Esses Hades estão realmente enchendo o saco do... Do Milo, cara. Eu quero muito que ele acabe com o meta do C. Desculpa. Deu um soluço aqui de novo. Depois eu edito, tá? Vou mandar pro editor lá do Soneca. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega mais um duelo aqui. De novo, eu não peguei alguém lendário. Né? É... Meu ranking tá lá embaixo mesmo. Vamos lá. Mas também pro nível que eu tô ultimamente... Tá bom. Bom, Ivan e o meu Iki. Vamos de novo com o mesmo time. Ahn... Uma galera falou de vez levar o Shaka, levar o Xion. Né? De vez levar o Shaka, levar o Xion. Que ele vai ajudar a proteger o Milo. Né? Dando lá o... Uma parada e tal. Vamos tentar levar o Shaka pra proteger o Milo. Ixi, já veio com... Já veio com o Seiya já da armadura. Ah, detesto, velho. Se ele ataca duas vezes o meu Milo, meu Milo capota. É nele que ele vai. Não foi no Milo? Opa, porra. Mas é um... Cu de breque mesmo, né? Beleza? O meu Milo tá mais rápido do que o... Do que o Mist dele. Ele também tem o Milo. Mas eu tô achando que tá magrinho o Milo dele, hein? Tá, tá magrelo. Tá magrelo. Tá igual o meu do último vídeo. Caraca, você literalmente quer o quê? Você quer... Você quer matar ela porque quer, né? Vamos dar imortalidade aqui pra ela porque... Tá difícil aqui, velho. Bom, eu vou... Nesse Shaka Araia porque... Querendo ou não... Que fela da mãe. Já colocou lá o ataque básico. Não conseguiu dar o taunt. Beleza. Só o... O ataque básico aí. Vamos ver que nível que tá esse Yoguinha. Nível 2, cara. É... O cara tá bem... Tá bem fraquinho. Não tem nada pra fazer aqui. Dá o ataque. Aqui mesmo. Tá bom. Vamos ver o Yoguinha. Beleza. Vai vir agora... Um... Uma palmada do Hokage. Com certeza. Como é que diz o Antônio? Beleza. Aguentei a porrada. Eu vou dar a imortalidade pro meu Milo. Porque eu estou com medo. Vamos ver se a gente dá um... Mata esse Shaka aqui. Já foi em um. Beleza. Nice, velho. Nice. Muito, muito, muito forte o meninão, cara. É, eu peguei aqui um adversário, né? Que tá com os status mais baixos. Eu acho que... Isso daqui pode influenciar um pouco, né? Não é uma coisa legal, assim. Vamos lá. Eu vou... Vou colocar... Nela aqui a defesa. Porque ela não pode... De jeito nenhum... Perder aqui. Beleza. Vou jogar no Milo aqui. Vamos dar imortalidade pra... Pra quem? O MDM, cara. Ele é o que salva o jogo. E agora... Vamos tentar... Dar a zunhada aqui. Olha, uma coisa eu não sabia, cara. O pet do... Do coisa recebe também, ó. Vou dar uma agulhada aqui, ó. Nossa, velho. O meu Milo encheu o life inteiro, velho. É que é que acabou, praticamente. É só deixar aqui. GG. Aí aqui eu mato com... É, gostei, gostei. Uma dica que deram aí também, que é o do... Do Xion, também é muito bom, tá? Peguei o cara imortal, cara. Quero ver se eu pego alguém com status mais forte. Vou fazer um duelo aqui, até chegar alguém que é mais forte, cara. Tá? Não tirando a galera, mas... Tem a questão de status. Eu tava bem rápido em relação ao cara. A status vai fazer uma diferença. Eu quero pegar alguém forte, conhecido, pra ver se vai funcionar. Tipo, a galera aqui, entre os top 10, cara. É. Ótimo. Peguei um cara legal aqui. 27 estrelas, não sei quem que é. Mas pelo menos é alguém lendário, com estrelas e tudo mais. Último duelo aí. Aí eu tomo o fumo do saci. Vamos lá. Eu vou voltar pro Chaka Aralha. Chaka Aralha. Porque eu senti mais firmeza com o Chaka Aralha. Ó. Aqui. Hum... Ele... Hum... 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 Chum é foda. Eu vou... Eu vou... Eu vou com o Chaka, de ver esse aqui. Porque o Chaka... Não é esse não. É o Araya. Não é o Chakinha mesmo. Eu quero fazer o Cloth Repair do Camus, cara. E colocar aí. Eu vou colocar a lança. Tá? Tentar jogar a lança. E vamos ver. Vou proteger ele de tudo das formas. E vou meter a lança, tá ligado? Com ele. Vamos lá. Tô gostando. Tô gostando do Milo de Cloth Repair. Eu... Né? Tô bem. Tô bem. Deixa eu mudar aqui o ângulo que eu... Qual o monitor que eu tô olhando. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou... Colocar lá no meu Milo. Já colocou a lança lá. Esse cara é forte porque... Tá com mais velocidade que eu no Chaka. Ele é fortinho. Fertinho, fartinho, fartinho. Vamos por aqui. Vamos dar imortalidade pro Milo. Vou marcar ele aqui pra não restringir. E vamos começar a dar as Dedada aí. Dedada 1. Dedada 2. Dedada 2. Vamos ver se ele vai jogar o Tsunami. Eu acho que não. Ele vai guardar isso... Isso daí. Porque ele vai querer prender o meu Milo, cara. Muito provavelmente ele vai querer guardar... Ele vai querer travar o meu Milo com esse Mano aqui, ó. Muito chato ele. Já deve ter dado uma imortalidade pra ele já. Ele vai jogar. Bem previsível. Isso é normal, né? O cara... É... Travar ali. Eu acho que ele vai querer dar dois ataques em área, né? Eu não vou dar o... Não vou dar a porradora do Tchan, não. Tá? Da loirinha do Tchan. Ele vai querer dar os tapão ali dele, mas eu não... Não vou fazer nada, não. Só vou dar os tapinha. Aqui eu vou dar a imortalidade. O MDM, ele... Tá preso. Deixa eu ver quem eu poderia dar a imortalidade. Eu tô pensando em aumentar... Não sei se o Posseidão ele vai dar a pororoca. Eu acho que não. Eu vou dar a imortalidade pro MDM. Por mais que ele vai estar preso ali. Eu acho que ele vai querer dar a pororoca. Não, não deu a pororoca. Isso é um problema. Porque ele vai querer jogar o... As correntes de novo, tá ligado? Vai jogar lá. Vai tentar travar meu Milo. Uuuuuh! Ai, Jesus! Por isso que eu amo a resistência da Saore-chan. Bom, agora eu vou dar... Dois turnos pra você. Você vai sentar a bolacha em todo mundo. Vai dar o... PUM! Eu vou dar um... Um ataquezinho básico aqui. Nossa! Nossa Senhora! Nossa Senhora, velho! Que isso, velho! Senhor amado, cara! Meu Deus do céu! Putas grila, mano! Caraca, velho! Tá aí, galera! Meu Milo tá da hora, velho! Realmente, contra o Hades, ele toma uma chateação. Mas, caraca, velho! Que top, mano! Nossa, eu tô feliz pra caramba com o meu Milo, cara! Eeeee! Bom, galera! Muito obrigado por ter assistido. Não esquece do like, compartilhar, se inscrever. Você viu que eu não pedi like, não pedi inscrição lá no começo do vídeo. Fiquei chateando vocês. Então, clica no like aí, se inscreve no canal e fica ligado pra novos vídeos. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Fui! Galera, não esquece de conferir os meus outros conteúdos. Tem bastante coisa no canal, tá? Eu tô deixando alguns links legais aqui pra vocês conferirem. Dá uma olhadinha aí se você ainda não viu. E se você não é inscrito no canal, clica no botão aí, ó. Tô deixando preparadinho pra você clicar e virar um inscrito do canal. Agora sim, tô indo nessa. Muito obrigado, valeu, falou, fui!